Espiões da tribo de Dan visitam a casa de Mica. Quando o exército de Dan volta para atacar a terra de Laís, eles roubam os ídolos do santuário de Mica e persuadem-se o sacerdote a ir com eles. Depois que os danitas incendiaram a cidade de Laís, eles a reconstroem e a renomeiam como Dan. Em Dan, eles montaram seu próprio santuário, no qual colocaram os ídolos roubados de Mica. Agora, observe como o autor começa o capítulo. Não havia rei em Israel. Ou seja, tudo era uma bagunça devido à ausência de uma autoridade que impusesse respeito e ordem. Talvez o auge ou o símbolo da bagunça é retratado no verso 20, onde é dito que o falso sacerdote se alegra por seu ato de traição. A traição desse sacerdote foi dupla. Primeiramente, ele traiu a lei de Moisés ao ministrar diante de ídolos em troca de dinheiro. Em segundo lugar, traiu o homem que o recebera tão bem. Onde não se respeitam as corretas leis civis e as leis de Deus, o povo perece. A corrupção cresce e a desonestidade se estabelece. Que pela graça de Deus você e eu sejamos respeitadores, obedientes às leis de Deus. Bênçãos no dia de hoje.